Fala amiguinhos, tudo bem? Passando aqui de novo, pra dizer que tá tudo bem, tá? Agradecer mais uma vez o carinho de vocês. O negócio foi ontem, e eu tenho recebido mensagem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu nem consegui dormir hoje novamente. Mas eu quero descansar, quero ver minha filha ainda, que eu ainda não tive com a minha filha. E assim que estiver tudo bem, nós vamos falar. Eu estou aqui no meu Instagram, eu vou soltar tudo por aqui, pra não precisar ir em todos os programas e tal. Então, eu solto tudo por aqui, eu fui a São José dos Campos ao encontro de uma moça do Tinder. Daí fui pego lá, e nem acabei encontrando a moça. Foi só, porque o delegado perguntou, o que você estava fazendo de São José? Eu fui ao encontro de uma moça do Tinder. Mas, não é golpe, caí no golpe, também não sei, entendeu? Já conheci várias pessoas do Tinder, que sou amigo delas até hoje, né? Então, é uma ferramenta normal de uso, né? Pode ter gente ruim lá? Pode, claro. Mas eu não sei dizer pra vocês, né? Fui pego antes, fiquei em cárcere privado. Até agora, não consegui dormir. Então, eu peço desculpa pra vocês, tá? Eu vou falar tudo aqui no meu Instagram. Uau!